Trinta e seis minutos agora, obrigado viu Camila, mais uma vez teve acidente envolvendo um trem no norte do estado. Dani, nessa história alguém se feriu? Felizmente, nada de ferimentos graves, Rivaroli. O ferimento leve, apenas o motorista do caminhão que se envolveu nesse acidente. Agora, tudo foi flagrado por um outro motorista que aguardava ali na passagem da linha, né, do trem. Isso aconteceu em Arapongas, no cruzamento da BR-369, trecho urbano que passa ali pela cidade, com a rua Condor. Esse motorista estava ali no local e percebe, então, o trem, ele vem buzinando, ele vem fazendo todo aquele barulho, aquele alerta. Ainda assim, o motorista do caminhão, a impressão que a gente tem é que ele acha que vai conseguir passar. E quando percebe que não vai dar tempo, ele freia, mas freia em cima, então, acaba tendo ali a frente do veículo ainda atingida pelo trem. Agora, imagina se ele resolve tentar mesmo passar, aí pegava em cheio. Estavam duas pessoas, o motorista e um passageiro, nenhuma delas se feriu, mas é sempre bom lembrar, né, Riva? A gente, às vezes, fala, tem que tomar cuidado, quando perceber, olhar, né, ali para os dois lados da linha, para ver quando é que está vindo o trem. O trem, nesse caso, fazia um baita de um barulho e, ainda assim, o motorista se arriscou, Riva. Arriscou, arriscou, porque ele bota o bico do caminhãozinho ali para tentar passar e não dá tempo. Não dá tempo e o cara vem e leva com tudo. Como é que vai parar um trem desse tamanho? Tá louco? Não é tão simples assim, não. Não dá para arriscar. O dar tempo, às vezes, não dá. Não dá. Tem operação policial acontecendo...